Nem liga se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes esse som Daqui pras quatro é luz A janela vai tremer na rua toda Desculpe minha lombra Vou dançar e sonha Pois quem dorme e sonha Quem vive e realiza Eu elevo o nível Desculpe minha lombra Vou dançar e sonha